Muito bem. Olá a você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos de equações diferenciais. Vamos então ao segundo vídeo da série em que nós estamos estudando equações lineares de segunda ordem homogêneas. Então nós começamos esse assunto no vídeo passado. Nós apresentamos para vocês a noção do que é uma equação desse tipo. Falamos também, apresentamos o teorema da unicidade, da existência e unicidade de solução de um PVI. Em seguida nós mostramos, então, nós apresentamos o teorema da superposição de soluções. Se você tem duas soluções de uma EDO de segunda ordem, lineares homogêneas, então qualquer combinação linear, ou seja, qualquer combinação por multiplicação por constantes, continua sendo uma solução dessa equação diferencial. Então basicamente foi isso que nós fizemos. Tanto no vídeo passado quanto no vídeo agora, se você for perceber, nós ainda não apresentamos para vocês técnicas para você determinar soluções desse tipo de equações, dessas homogêneas. Nos quatro vídeos anteriores, sim, nós apresentamos maneiras de você resolver certas equações de ordem 2, mas eram equações bem específicas. Agora nós estamos estudando a seguinte situação. Eu dou as soluções para vocês, eu digo para vocês quais são as soluções, e aí vocês concluem algumas coisas. Por exemplo, você conclui e o PVI só tem uma solução. Se determinadas funções forem contínuas, coisas, né? Depende de continuidade. Ou você pode utilizar o teorema da superposição e encontrar novas soluções a partir das soluções que eu dei para você, certo? Então a princípio, nesses primeiros vídeos agora, nós não apresentamos técnicas para você resolver, ou seja, para você encontrar soluções, equações homogêneas de segunda ordem que sejam lineares, tá? Então nesse primeiro momento pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Não há técnicas ainda. As técnicas a gente vai ver depois, tá? E o que nós vamos ver nesse vídeo, né? Então, nesse vídeo nós estamos preocupados basicamente em definir para vocês o que é o Vronskyano e o que é que são soluções fundamentais de equações lineares homogêneas de segunda ordem. Então basicamente é isso. Qual é o princípio da superposição que nós vimos no vídeo anterior? Ele fala o seguinte, considera uma EDO linear de segunda ordem homogênea desse tipo, tá? Então o coeficiente do y' da derivada segunda é 1, o coeficiente da derivada primeira é um certo Qx, e o coeficiente da função y é um certo Qx, tá? Então se você tem duas soluções, ou seja, se eu te dou duas soluções, então qualquer combinação desse tipo continua sendo uma solução. Esse é o princípio da superposição. Então você pode pegar uma solução e multiplicar por uma constante, pegar a outra solução e multiplicar por outra constante. Quando você soma elas, você continua tendo soluções da sua EDO original, tá certo? Muito bem. Agora vamos considerar o seguinte PVI, o seguinte problema de valor inicial. Então, você tem uma equação linear de segunda ordem homogênea, tá? Essa aqui nós vamos continuar chamando ela de equação, talvez, tá? E você tem aqui as condições iniciais, né? Então a função num certo T0 vale Y0, e a derivada nesse mesmo ponto T0 vale Y0'inha, tá? Então você tem que Y0 e Y0'inha, essas são as condições iniciais do problema. A função Y no T0 vale Y0, a Y' em T0 vale Y0'inha. Nosso objetivo é determinar condições sobre duas soluções, Y1 e Y2 dessa EDO para que existam constantes C1 e C2, de modo que essa soma aqui seja a solução do nosso PVI. Por que eu posso falar agora em a solução do PVI? Porque todo PVI desse tipo tem uma única solução. Então o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo, de novo, determinar condições sobre duas soluções. Então eu vou te dar duas soluções. Eu vou dar essas soluções para você e vou perguntar para você, será que você consegue encontrar duas constantes, de modo que isso daqui seja a solução do PVI? É isso que nós queremos investigar. O que é que as duas soluções que eu vou te dar, elas têm que satisfazer? Será que elas têm que refeixar? Será que elas têm que andar de ré? Será que elas têm que plantar uma árvore para que isso daqui seja a solução do nosso PVI? É isso que nós queremos investigar agora. Está certo? Então elas continuam sendo dadas para vocês. Elas são dadas para vocês. E vocês vão dizer para mim, olha, se elas tiverem esta propriedade, então isso daqui vai ser uma solução. É isso que nós queremos investigar, que propriedade misteriosa é esta. Então lembrando, se a y de t vai ser dessa forma, a sua derivada vai ser dessa forma aqui. Por quê? Derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada disso é isso, a derivada daquilo ali é y2i. Está certo? Muito bem. Então vamos lá. Nós temos duas informações adicionais aqui. Nós temos que a função yt0 vale y0 e a sua derivada em t0 vale y0'. Então nós precisamos usar isso. Então olha só. Quem que é y de t0? Por um lado é dado para você que é y0. Por outro lado, ora, a y de t não é isso aqui? Então a y de t0, como é que você calcula a y de t0? Você substitui t por t0 aqui. Então a y0 vai ser y de t0, que vai ser isso daqui. E a y' no t0? Bom, a y' no t0 é dado para vocês, que é este valor aqui. Isso é um valor dado para você. É dado no PVI. Esse y0 também é dado no PVI. O t0 também é dado no PVI. A y1 é dado. A y2 é dada também. Então isso tudo são dados e você tem que saber encontrar a segunda sequência. É isso que nós queremos. Quem é y' no t0? Por um lado, o WPVI me fala que é isso. Por outro lado, pelas contas que nós fizemos, y' em t0 tem que ser essa soma aqui. c1 vezes y1' de t0, c2, y2' em t0. Isso daqui, essas duas equações, elas me dão um sistema linear. Qual é o sistema linear? Esse daqui. c1 e c2 são as constantes que eu quero determinar. Lembra que eu falei para vocês? O que eu falei para você? Eu quero saber sobre quais soluções das duas soluções, ou seja, quais são as propriedades das duas soluções, para que existam constantes, c1 e c2, tal que isso aqui é a solução do PVI. Então, eu vou ter agora um sistema, um sistema de equações lineares. Ele é 2 por 2 e as incógnitas aqui são c1 e c2. y1 no t0 é dado, é dado não, pode ser calculado porque eu te dou a y1, eu te dou a t0, eu te dou y2. Então, se eu te dou y1, te dou y2, você consegue calcular esse número e esse número aqui. Você deriva y1 e calcula no t0 e contra esse número. Deriva y2, calcula no t0 e contra esse outro número aqui. y0 e y0' também são dados no PVI. Então, tudo é dado para vocês, exceto esse que é o que você quer encontrar. Agora, olha só, esse sistema 2 por 2 aqui, você pode escrever ele na seguinte forma matricial, isso você viu lá na biblioteca. Como é que você escreve esse sistema na forma matricial? Quem é a matriz dos coeficientes aqui? A matriz dos coeficientes é c1 e c2. Não, c1 e c2 não é a matriz dos coeficientes. Os coeficientes aqui são esses números aqui, y1 no t0, y2 no t0, y1' t0 e y2' t0. Então, isso daqui é a matriz dos coeficientes. E quem é o x? Bom, x é a variável incógnita, é a matriz sonada pelas incógnitas, que é c1 e c2. E quem é a matriz b? É essa matriz aqui, 2 por 1, que é y0 e y2. Tá certo? Então, esse sistema aqui, esse sistema pode ser descrito nessa forma matricial. Com essa matriz de coeficientes, essa matriz das incógnitas e essa matriz aqui do termo independente. muito bem. Essa matriz aqui, quando que essa matriz, desculpa, se essa matriz aqui, isso vem lá da aula de DNA, se essa matriz aqui for invertível, se ela for invertível, então, esse sistema aqui, esse sistema tem solução. isso para quaisquer y0 e y0' que você colocar aqui. Não vai depender do y0 e do y0' vai depender destes valores aqui. Então, a solução desse sistema de equações lineares, a solução dele depende dessa matriz ser invertível. se essa matriz for invertível, então, esse sistema aqui vai ter uma única solução. Uma única solução c1 e c2. Isso para quaisquer valores que você colocar aqui. Qualquer y0 e qualquer y0' ali. Certo? E como é que você calcula essa solução c1 e c2? você inverte a matriz A, você inverte a matriz A e multiplica ela pela matriz B, por essa matriz aqui. Essa vai ser a solução. Certo? Então, se essa matriz... Agora, deixa eu te perguntar, quando que uma matriz quadrada é invertível? Ela vai ser invertível sem somente ser o seu determinante for diferente de zero. Ou seja, o determinante da matriz dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Se esse determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero, então, esse sistema aqui vai ter uma única solução que vai ser dada por isso daqui. E, portanto, vão existir únicas constantes c1 e c2, tal que isso daqui é a solução do nosso PVI. Tá? Então, o que você tem que fazer para encontrar as constantes c1 e c2? Você tem que calcular essa matriz de coeficientes aqui. Esta matriz vai dizer para você se você consegue encontrar c1 e c2. Se essa matriz aqui tiver um determinante diferente de zero, então você consegue encontrar as constantes aqui, c1 e c2, como? Pegando a inversa dessas matrizes coeficientes e multiplicando por essa matrizinha B, que é formada por y0 e y0. Tá certo? Então, isso mostra, todo esse estudo que nós fizemos agora, mostra o seguinte teorema. Considera, suponha, que você tenha duas soluções, y1 e y2 desta equação diferencial aqui de segunda ordem, linear e homogênea. Se para algum t0, se para algum t0 esse determinante for diferente de zero, se esse determinante aqui é o mesmo determinante da matriz dos coeficientes do sistema linear que nós vimos antes. então se algum t0, se para algum t0 isso aqui é diferente de zero, então para quaisquer y0 e y0 linha, este PVI aqui vai ter solução. Como é que é a cara desse PVI? Bom, a equação diferencial que aparece é a mesma que é dada aqui em cima. y de t0, quem é y de t0? Cadê o t0? É o número real que torna esse determinante diferente de zero. Então se a y do t0 vale y0, a y linha de t0 vale y0 linha, então esse PVI tem uma única solução que é dada por esta forma aqui. c1 vezes y1t mais c2 e y2t. Repetindo para você, eu preciso dar para vocês as soluções iniciais, ou seja, soluções iniciais não, as soluções y1 e y2 para que vocês possam decidir se você consegue ou não duas constantes c1 e c2 de modo que isso aqui seja a solução do nosso PVI. Então essas soluções eu sempre preciso dar para você. Bom, vamos agora algumas definições. Nós vimos um determinante importante, nós vimos um determinante importante aqui, nós vamos dar um nome para ele. Vamos lá. Vamos considerar uma IDO de segunda ordem, linear e homogênea, desse tipo aqui. E suponha que ela tenha duas soluções, y1 e y2. Lembra desse determinante aqui? y1 em t0, y2 no t0, y1 linha em t0, y2 linha no t0? Pois é. Lembra? Se esse determinante aqui é diferente de zero, então este PVI aqui tem uma única solução que é dada por isso daqui. E essas constantes c1 e c2, você calcula como? resolvendo esse sistema linear aqui, cuja solução é dada por essa multiplicação de matrizes. então esse determinante aqui, esse determinante ele é tão importante que ele é chamado de um nome, ele é chamado de Vronskiano, Vronskiano das funções y1 e y2. Quem são y1 e y2? São as soluções dessa IDO aqui que eu dou para você. em t0. Então isso aqui é o Vronskiano, esse é o Vronskiano dessas duas funções em t0. Se duas soluções e duas soluções y1 e y2 da sua IDO são tais que o Vronskiano é diferente de zero em um ponto t0, então você pode dizer que essas duas soluções aqui são soluções fundamentais. Por que que elas são soluções fundamentais? Porque você consegue determinar duas constantes c1 e c2 de modo que isso aqui vira uma solução da sua IDO. E essa solução aqui, essa solução que você consegue encontrar, ela é chamada de solução geral da sua IDO. Tá certo? Então, dadas as duas soluções fundamentais, qualquer solução desse tipo aqui, ela é chamada de solução geral da sua IDO. Esse c1 e esse c2, eles vão depender do quê? Quando você tem um PVP, esse c1 e c2, você vai conseguir determinar eles via essas duas informações aqui. Porque esse teorema nos diz que, para quaisquer duas condições iniciais, você consegue encontrar duas constantes, c1 e c2, particulares. Para cada y0 e para cada y0 linha, você vai encontrar c1 e c2 diferentes. É claro que isso você vai conseguir quando esse vronskiano aqui, esse determinante, por diferente de zé. Chique, né? Muito elegante isso daqui. Conclusão, então, para você encontrar uma solução geral de uma ETO linear de segunda ordem, desse tipo, num certo intervalo, o que você precisa? Encontrar duas soluções fundamentais. Como é que você encontra? Você ainda não tem técnicas para isso. Daqui a pouco nós vamos ver técnicas para encontrar ou então a gente vai dar essas soluções fundamentais para você. Ou seja, você vai precisar de duas soluções que em algum ponto T0 o vronskiano das duas funções do T0 é diferente de zero. Ou seja, esse determinante é diferente de zero. Se você consegue encontrar T0, então você tem duas soluções fundamentais. Se você tem duas soluções fundamentais, então você tem a solução geral da sua ETO. Porque a partir dessa daqui você consegue encontrar a solução de cada PVE. Para cada PVE, se esse determinante for diferente de zero, então o PVI tem solução e você vai encontrar essa solução via essa daqui e essa solução geral. Bom, vamos terminar esse vídeo com o seguinte exemplo. considera considera essa ETO aqui, Y2D mais B quadrado Y é igual a zero. Onde o B é o número real no número. Nós vamos mostrar que essas duas soluções aqui, cosseno de BT e seno de BT são soluções fundamentais disso daqui. Está vendo? Então, qual que é o exercício aqui? O exercício não está dizendo encontre duas soluções fundamentais. Então, não, não, não. eu dou duas soluções para você e você vai me dizer se elas são fundamentais ou não. Quando que elas serão fundamentais mesmo? Elas serão fundamentais quando esse determinante aqui for diferente de zero para quando esse determinante aqui for diferente de zero para algum t0. Beleza? Então, vamos mostrar que isso aqui são soluções fundamentais. A primeira coisa que nós temos que fazer é mostrar que essas duas funções são diferentes soluções dessa EBL. Ora, mas isso nós não precisamos mais fazer porque isso nós já fizemos no vídeo anterior. Nós já mostramos no vídeo anterior que elas são soluções e agora para mostrar que elas são soluções fundamentais nós temos que mostrar o que? Que existe um ponto t0 nos reais tal que esse determinante aqui vai ser diferente de zero. então para isso eu tenho y1 eu tenho y2 eu vou calcular a derivada de y1 e eu vou calcular a derivada de y2 e depois eu vou calcular esse determinante aqui. então y1 vale isso aqui vale cosseno de bt e por consequência a sua derivada vai ser menos seno de bt a y2 vale seno então a sua derivada vai valer b cosseno de bt quando eu colocar isso aqui nessa matriz e calcular o determinante quanto que vai ficar esse determinante? o que eu vou fazer? Ora no lugar do y1 eu vou colocar cosseno de bt no lugar do y2 eu vou colocar seno de bt no lugar de y1 eu vou colocar menos seno de bt e no lugar de y2 eu vou colocar b cosseno de t como é que calcula esse determinante? multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai o do produto da diagonal secundária o produto da diagonal principal vai ficar quanto? vai ficar b cosseno ao quadrado de bt quanto que vai ficar o produto da diagonal secundária? vai ficar menos b seno de bt mas eu tenho que no determinante eu preciso inverter esse sinal então como o produto deu menos quando eu inverter o sinal vai dar mais então esse determinante aqui vai ficar b cosseno ao quadrado de bt mais b seno ao quadrado de bt coloco b em evidência e tenho isso daqui b que multiplica essa soma de quadrados do cosseno com o seno mas pera lá quanto que dá isso daqui ah isso daqui é a relação fundamental do seno e do cosseno isso daqui dá 1 então aqui esse determinante vai dar b hipótese o b é diferente de zero para todo o t então não existe só um t0 não existe só um t0 onde esse vronskiano aqui é diferente de zero para todo t esse vronskiano é diferente de zero moral da história então essas duas soluções são soluções fundamentais dessa edo quem tem as soluções fundamentais tem a solução geral a solução geral é dada por c1 cosseno de bt mais c2 seno de bt isso para quaisquer constantes c1 e c2 e eu vou repetir se eu te der um pvi com essa equação diferencial aqui você vai ser capaz de encontrar as constantes c1 e c2 para aquele pvi que eu te der para cada pvi você vai encontrar você vai conseguir encontrar duas constantes c1 e c2 como resolvendo esse sistema aqui esse sisteminha aqui esse sistema você vai resolver ele e você vai encontrar a solução do seu pvi no caso dessa equação no caso dessa do seu pvi ser dado por essa equação diferencial beleza muito bem com isso nós vamos ficando por aqui espero que você tenha gostado dessa parte eu gostei bastante porque ele envolve áudio linear aqui então isso significa que aquela alguma pelo menos alguma parte ali de áudio linear não foi à toa que você estudou pelo menos a parte ali de sistemas sistemas de equações lineares foi importante beleza um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos